Para mim é suave como a noite E também me aquece como o sol Esse amor traz o perfume do seu nome E devagar espalha os sonhos no lençol Você chegou e ocupou o meu pensamento Encheu de cor o som do meu silêncio E tudo é mais amor em cada amanhecer Amanhã traz outros sonhos Sonho com ninguém resiste Me desperta com seu beijo de manhã O despertar de um sonhador Será calor, luz do sol, sonho bom No amanhecer O amor parar Qualquer manhã Amanhecer De um sonho bom E tudo é mais amor em cada amanhecer 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 Dá calor, luz do sol, sonho bom, no amanhecer O amor fará, qualquer manhã Amanhecer, um sonho bom Despertar, um sonhador Será calor, luz do sol, sonho bom, no amanhecer O amor fará, qualquer manhã O amor, o amor do sol, sonho bom, no amanhecer O amor, o amor do sol